Seja uma conversa no vídeo nacional, totalmente aleatório, eu tô falando de vocês, coloquei aí, me conta, como é que tá a vida? Fala pra mim, pode ser uma psicóloga? Fala pra mim nos comentários, show, como tá a sua vida? Você está se sentindo bem? Como está a sua harmonia consigo mesma? Conte o que te machuca, o que tem te atormentado, tirado seu sono todos os dias? Eu sei que é aquela prova que você tirou zero e não vou botar pra tua mãe ainda. Não estuda pra ver. É, a professora pediu pra mãe assinar, você ainda não entregou, né? Final de semestre, conselho de classe. Eu tô sabendo quem está tirando seu sono. Tô ligada, rapaz. Eu não quero mais que eu não estou, óbvio, tá dando ridito, né? Eu vi que eu esqueci de falar, nossa, como é que você sabia? Com preguiça. Não, você tem quantinho? Gamers? A camiseta de gamers? Onde? Ah, não, achei que era gamers. De gamers. De gamers. Aham. Ai, ai, mostra a minha proezia aí, ó. Tadam! Nossa! Tá ficando a barra. Tá. Só que acabou o papel. Né? Acabou o papel. Daí eu pedi pros universitários irem buscar. Agora a gente vai ver se os universitários vão pegar o papel certo. Mas é de interesse deles, né? Não, vamos ver se eles vão acertar o papel. Acabou de ele chegar aqui com preto e brilhoso. Daí vai ficar metade fosco, metade brilhoso. Vai ser burro. Tu falou que era fosco, velho? Falei. Café, eu sou o juvenil? Não. Não sei, né? Não sei. Só que eu tô com uma coisa assim, ó. O quê? Eu não tô gostando dessa porta. Eu tô achando que eu vou botar em volta do... Ah, tá amarela, né? É amarela, né? Não é uma cor, parece. Tá diferente o tom daqui e da linha. É, eu acho que eu vou botar pro lado de mim dentro, assim, ó. Só por dentro? Aham. Ah, que sono. Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. E daí eu tenho uma notícia pro excelentíssimo também. O quê? Ele vai ter que comprar mais lente. Verdade. Não vai dar pra botar lente. Se bem que, assim, ó, esse lado de cá não vai aparecer quase, né? Ah. Porque ele vai botar a mesa de atravessado de assim. De assim. E aí vai ficar tipo aquele fungo lá, entendeu? De assim. De assim. Ah. Então, ou ele vai botar de assim e vai pegar mais aquele fungo lá. Então os vídeos vão ficar tipo aqui. Exatamente. Aham. Entendeu? Porque ele vai gravar no computador. E aí vai ficar uma câmera aqui. Aham. E aí vai pegar só atrás dele. Não vai nem pegar a parte de cima lá tudo, entendeu? Sei. Vai ser esse o foco do objetivo. Entendido. Então... Mas aí pra eu preocupar e não ficar estranho, eu vou botar também essa parte da janela. Vai ficar bonito, né? Eu vou botar essa parte toda ali, né? Não vou deixar o bagulho. Tipo, ali dá bonito e aqui tá estranho. É. Eu vou fazer tudo, né? Daí faz o papel. Ó. Faz o papel. Pancar. Faz o papel pancar. Faz o papel pancar. Entendeu? Eu só tô torcendo assim, bem pro fundo do meu coração. Aí. De todo o meu ser mais íntimo, de todo o meu ser mais íntimo, de todo o ser, mais simples, mais amável, mais poderoso, mais maravilhoso de todas as terras do mundo. Que? Que o meu excelentíssimo não peça, eu vou botar também o guarda-roupa. Ele vai querer botar tudo. Até o piso. Porque eu tô achando que ele vai querer botar até o guarda-roupa. Aham. Não, no piso aqui não vai mudar também. Será que eu vou botar? Aham. Caralho, vai mudar o guarda-roupa inteiro. Aham. Então, eu vou botar preto. Caraca. Então. E o teto? Tem que ir atrás do cartão. Tem o plano? O pleto. Ou é surpresa. Não, o pleto. Não, eu vou contar. Não vai botar. Ai, vou fazer a nuvem. Vai fazer nas nuvens? Vou fazer uma nuvem. Sabe aquela nuvem? E daí tem o... My LED, vai. Vai bastante. Vai My LED. My LED. Tem no teto, né? É, My My LED. Vai virar um quad LED. Quad LED. É isso aí. É, valeu, tchau. Isso aí. Vocês imaginam aí na mente de vocês. Então, eu acho que ele vai pedir pra eu botar o guarda-roupa. Eu acho que ele vai pedir pra eu botar daí ali, pra ficar tudo preto, bonitinho. E botar tudo isso daqui assim. Vai ficar só branco. Tá mais. E essas partes aqui, ó. Tá. Fica tudo igual. Hoje tu não vai conseguir fazer tudo isso. Não. Amanhã tu também não vai fazer. Hoje vai ser as paredes. Não, depois que eu fizer a cirurgia, é só dois dias que eu não posso fazer isso, né? Isso também não é esforço. É. Porra, não. Tranquilo. Mas, tipo, dois dias tem que ficar quietinha, né? É. As primeiras 48 horas são as mais importantes. Eu realmente tenho que ficar quietinha. Então, daí eu já não vou poder fazer. Daí é pau, mas eu vim pro canal. Não, não é vídeo pro canal. Não tem. Não é tem vídeo pro canal. Aqui eu vou fazer um painel. Ah. Peraí. O dedo do meio assim. Ele vai tá sentando aqui, vai tá vendo. Vai tá olhando, vai tá lembrando de mim. Bota uma foto tua ali. Não, eu vou botar aqui. Eu vou fazer colorido assim. No meio. Assim. Escreve fo-se. Mentira, gente. Eu tô magoada. Eu tô magoada, que sentido. Muita coisa. Eu tô chateada. Tem muitas coisas acontecendo aqui. Vou abrir meu coração pra vocês. Ih, tá bem. Senta. Muitas coisas acontecendo. Eu vou abrir coisa aqui. Ah, merda. Eles vão... A situação tá difícil. Basta vocês saberem disso. Entendeu? Porque a situação tá difícil. Pra eu tá falando isso nos meus vídeos. Eu vou fazer isso. É. Isso aqui eu não adoro coisa. E aí, então? Nem funciona direito. Tô esperando agora. Vou esperar chegar. Ah, não. O papel não é dois mil anos. É. Vamos ter que esperar. A hora que voltar o papel. Daí eu vou ver se eu consigo mais ajudantes. Não. Você foi fazer cagada. É, né? Pra fazer cagada. Tem altas experiências. Deixa eu fazendo aqui. Eu sozinha, né? Tô dando mal ou menos bom, né? Né? Tô tomando minhas imperfeições. Mas, como vai LED lá nas belajinhas, então tá tudo certo. Tudo certo. Tá tudo ok. Quer dizer, eu espero que vá LED lá em cima. Se não for, se não for, apaga a luz que não vê. Apaga a luz. Oh, cadê as imperfeições? Oh, não dá pra ver, é verdade? Não dá pra ver. Perfeito. Show, The Ball. Tá gravando então. Tá gravando isso. Tá gravando isso. O que que aconteceu? Os universitários compraram o que faltava. Os universitários. Eu não tô com a perna, bamba. Não vou mais pra porra da academia. Ui, desgrama. Vai pra academia treinar. É, agora eu vou me medir aqui de novo. Agora eu vou terminar o serviço que eu comecei. Não perdeu amanhã já não? Será? Não. Pronto. Já, já cheio, meu filho. É fácil pra chamar. Esse e esse aqui. Agora eu vou ter que me agarrar. Ai, meu Deus. Vamos lá. Exercício, vai. Exercício. Ai, que dor. Eu acho que é aqui. Ai, já perdeu. Se não for, nós dá uma tapeada. Novas. Mas é aquela gambiarra, né? Que sempre. Mas é aquela gambiarra. Eu já falei pra vocês porque que eu tô fazendo isso aqui, né? Eu já expliquei pra vocês. Vocês já tão sabendo, né? Vocês já tão ligado no meu nome. Tá, tu vai fazer. Mas é faltado, né? Em vez de vir aqui me ajudar, né? Não, vai ver. Vai ficar no Instagram. Chegou, vai entrar lá no Instagram. Bem lindo, maravilhoso. Tá. Mas podia entrar lá ainda, né? Como assim? Rasgar? Não, rasgar não. Não, rasgar não vai, gente. Botar fogo. Botar fogo na casa. Você que tá pegando fogo. Eu acho que eu podia trocar ele, café. O quê? Você que eu quebrei o computador dele? Ah, o computador dele. Eu caí. Tu caiu? Ele não vai nem ligar. Ele não vai nem ligar. Tu cai... Olha. Não podia fazer de conta que eu não... Tipo... A Jana caiu da escada. Não, ele não vai ligar. Daí ele não vai cagar. E quebrou o teu computador? Daí sai correndo. Nossa, que cuzão. Você tem brincadeirinha. Vamos, vai. Ai, como eu vou me preparar pra isso? Sai daí. Ai, Jana! Puta merda! Cai, cai, cai. Você joga no chão. Jana! Ai, casete mesmo. Ai, desgança! Ajuda aqui. Ajuda aqui, Janta. Cagou pra mim. Cagou pra mim. Eu vou fazer de novo. Ele levou a mim lá pra fazer aquele... Ai, desceu. Calma, eu vou meijar nesse café. Ai, desiste. Ai, meu Deus do céu. Ai, caralho! Que isso, Jana? Fica merda! Ai, meu pé! Ai, meu joelho! Jana! Meu café! É um computador, café! Ai, meu Deus do céu. Pega lá, café! Vai! Como assim eu vou levantar? Como assim? Me falta café. Vê se eu não estragou o computador. Eu acho que quebrou já. Vem pra mim. Uhum, cagou pra você. Cagou pra você. Pegou pra você. Eu não vou fazer uma fácil de comer. Eu não vou fazer um computador. Eu não vou fazer um computador. Ele tá surto. Eu podia quebrar pra ele. Deixa eu gravar ele. Eu vou ver o que ele tá. Não, deixa eu. Deixa eu pegar. O ligo veio e ele não. Meu Deus do céu. Ele cagou. Eu tava lá no Instagram assim. Ai, eu fiquei surdo. Tem que ir nascer, tá caindo as vezes. Eu tinha que quebrar alguma coisa. Eu queria acreditar que eu quebrei o computador dele. Meu Deus do céu. Não tem nada que eu possa quebrar aqui. Droga, cara. Quebrar. Eu já sei o que eu vou fazer. Quebrar a cara dele. Tem um monte de bombinha aqui, ó. Tem que dar uma bombinha ali. Vai ali lá na sala. Não mostrou assim, torto, né? Não. Tá. Eu acho que não. Podia botar a bombinha ali pra ele sentar aí em cima, né? Será que você sentar aí em cima? Será que estoura? Será que estoura? Isso não é estourar. Você faz um teste. Faz um teste. Senta tu. Ah, vai estourar na minha bunda, por favor? Deixa. Ah, tá. Vai, não vai? Não. Não vai, né? Que paia. Não vai, né? Não vai, não vai. Olha a boca ali. Ele toca bem perto dele. Olha a subida, vai subir. Bem perto dele. Ganhou! Mais uma, mais uma. Ele correu pro quarto. Ele correu pro quarto dele. Ele correu pro quarto. Correu pro quarto. Caguei o meu. A porta aqui levantou. Revantou? O pai acertou aqui, porra, na cara. Ai, que mentira. Cara, me acertou no olho. Acertou no olho, Jana. Não, coisa nenhuma. Agora não vai poder mais olhar o Instagram, Jana. É bom, sim. Não vai poder mais olhar o Instagram. Eu caí da escada e você nem veio me socorrer. Tu nem viu a Jana cair da escada. Nossa, eu caí da escada. Eu acertou no olho. Eu caí da escada. Jana caiu da escada duas vezes, mano. Deixa eu ver. Ah, esse olho aqui. Nossa, que nojo. Isso é muito estranho, cara. Onde está meu olho? Está inchado. Como é que está meu olho? Ajeita, ajeita, Jana. Ajeita o olho dele. Ajeita o olho dele. Como está meu olho, mano? Ela vai ajeitar pra você. Como está meu olho? Olha o drama, olha o drama. Olha o drama. Nossa. Ele deu uma ursada. Ai. Vai. Vai mais um. Mais um. Ai, ai. Estourou. Estourou nas costas. Quer disputar mesmo a verdade? Deu uma bombada. Ele vai. Ih, acabou os travesseiros. Só tem mais um. Vou dar uma cara. Olha. Ai, nas costas. Ai, essa doeu. Essa doeu. Ele correu. Ele correu. Cara. Ah, está lá nos oito. Ih, oito. Oh, está velho. Oh, pô. A assalada mesmo. Você sabe que sujou a casa toda, né? Só o cara. Eu sei que eu tenho que limpar. Ele correu. Esa está tudo anyway. Então, ele vai me branco. 🎵 Vai. Vamos ver. Oi. Oi. Oinkam. Come overhead. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.